Música Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui, fico feliz que vocês estão aqui prestigiando com a gente, o evento também, espero que estejam gostando. Hoje o tema aqui, eu quis falar um pouco sobre inovação, não num contexto só de plataforma, eu sou da JET e-commerce, trabalho com plataforma de e-commerce, mas também trazer inovações em outros sentidos, e um pouco mais além de plataforma, que é o grande diferencial competitivo hoje. Bom, eu trouxe aqui uma frase, antes de começar, do Henry Ford, ele diz o seguinte, você vai comprar um carro, tem que ser preto, você vai comprar qualquer coisa, mas desde que seja preto. Ele estava certo com isso? E ele era um cara visionário, inovador, óbvio, ele errou. Mas é um cara que, como você pode cometer, mas você tem que ter a rapidez e a visão de se adaptar a esse cenário. Ele foi lá e corrigiu. Hoje a Ford tem lá carros bem inovadores, designs bem sofisticados, itens de série inovadores, enfim. Está bem destacado aí no cenário automotivo. Antes da gente falar então de e-commerce, vamos falar assim, da importância da inovação. O que ela pode acarretar se a gente não está olhando para esse lado? A Chevrolet, todos acompanharam aí, nós vivenciamos aí a crise mundial, ela foi impactada fortemente com isso. E aí ela passou por uma fase assim, estava tendo lançamentos muito previsíveis, saiu uma nova versão de um carro. Praticamente não mudou nada. Um item de série aqui, outro ali, design praticamente a mesma coisa, falta de novidades, enfim. E foi ficando isso tudo muito obsoleto. E foi perdendo espaço no mercado. O grande case de sucesso da Chevrolet foi o Astra. O Astra foi um dos carros aí que mais vendidos, vendido pela Chevrolet. Era o melhor custo-benefício aí nesse modelo de carro no mercado. Porém, foi o carro que eu vi o mais esquecido também. Ele era tudo mais, melhor, mais vendido, melhor custo-benefício, só que também foi um dos carros mais esquecidos. Quem tem o Astra aqui? Os dois aí. É um ótimo carro, não estou criticando o carro. Vou só me contar um pouco a história dele. Em 1995 foi quando o Astra entrou no Brasil, a fabricação ainda não era própria. Em 1998, mais ou menos, ele começou a ser fabricado no Brasil e veio a substituir o Cadete. Hoje, ou seja, começou um processo de mudança. Em 2001, algumas novidades surgiram. Motor 2.0, colocaram o Piscalerta lá no Paralamas. Em 2003, houve uma reestilização e mais ou menos igual a que é hoje ainda. Em 2004, entrou novas versões. A Chevrolet começou com toda a linha de carro dela. O Comfort, o Elegance, o Elite, que vinha vários itens de séries, mudava um pouco o acabamento interno. E de 2005 até 2008, começou a descontinuar algumas versões. Aí começou a decadência desse modelo. Por quê? Lá em 2003, o design era a mesma coisa. De 2003 até hoje, as versões começaram a descontinuar. Porque aí você pega lá outras marcas que tinham um caso assim, Hyundai, chegou inovando muito no mercado. A Kia, com vários itens aí. Então, empresas que não tinham tanto peso no Brasil, começou a fazer algo diferente que eles não estavam fazendo. Aí 2009, 2010, a sobrevida que foi feita ao Astra, deve-se a esses itens de séries que ela foi incrementando. Para dar um fôlego e salveu por mais um tempo o Astra. E chegou 2011, acabou a produção desse veículo. Não tinha mais, o mercado já não estava se encantando mais com esse veículo. Então, você tem uma história de sucesso e depois, por não estar acompanhando o que estava acontecendo no mercado, foi necessário tirar esse produto de mercado. E aí veio o Sonic. O Sonic foi o carro que entrou para substituir o Astra. Só que não só o Sonic, a Chevrolet começou a olhar para todo o portfólio de produtos dela. E aí começou um processo de inovação. Vocês têm acompanhado uma série de propaganda que ela está fazendo. Falando que renovou geral, sete novos lançamentos, venha conhecer. Propaganda estão com uma comunicação diferente agora. Então, ela está fazendo várias ações de uma forma geral para tentar recuperar esse mercado. Ela investiu muito em design. Você vê que os casos são totalmente diferentes. A S10, que é... A S10 lá mudou drasticamente. Parece, lembra um pouco a Hilux, com a mistura de Frontier. E modelos também. Todos os modelos mudaram, tiveram sete novos veículos, enfim. Mudou a comunicação também do site. Isso aqui é a tabela de preço deles. Ela é animada. Quando você entra no site, na verdade, ela vai... Os carrinhos estão andando até chegar na faixa de preço. Ou seja, ela mudou o veículo, mudou a comunicação, mudou o site, mudou a forma de... Das propagandas de televisão também. Então, a mensagem é essa. Pensar em renovação. E agora nós vamos falar assim de e-commerce. O que eu estou fazendo hoje? O que o meu concorrente está fazendo? O que está acontecendo com o mercado? O que eu preciso é dar uma renovada? Isso é bom. Isso dá um respiro para o projeto de vocês de e-commerce. E por onde que a gente vai buscar inspiração? Conceitualmente, eu vou buscar inspiração para inovar na necessidade. Eu tenho que olhar para esse meu público e ver aonde que está a necessidade dele. O que ele precisa. Desde o processo de divulgação ao check-out e a conclusão do pedido. Funcionalidade também. Eu posso inovar em funcionalidade. A forma de comprar. Eu vou mostrar depois alguns exemplos. O design. Quando a gente falou design de veículo, o design da loja. Do produto. E aí, muita criatividade. A melhor forma de você conseguir inovação. É juntar ali meia dúzia de pessoas e começar a fazer um brainstorm. Vai surgir ideias ali e vai sair inovação. Isso enriquece, isso gera, sim, as ideias diferentes. Porque a gente fica achando que nós que temos que ter aquela ideia genial, e a gente subestima a qualidade da nossa equipe. A gente tem que jogar a equipe ali na sala e falar, vamos pensar aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer diferente. O que o nosso cliente pode ganhar de diferente que a gente não está oferecendo hoje. Então, Platão vai dizer, necessidade é a mãe da inovação. Novamente, necessidade. Esse é o ponto. Sempre olhar para necessidade. Um exemplo de necessidade. Isso aqui é uma... Você pega uma pessoa cadeirante, tem necessidade de locomoção, ainda mais a longa distância, o que ele faz? Hoje, o transporte público já não ajuda. E, privado, então, não se fala. Se ele quiser ter o carro dele particular, não tinha. Aí, alguém foi lá, olhou para aquela oportunidade, viu que tinha uma necessidade do público e inventou esse carro. Com o elevador, com um acesso muito facilitado para ele, todo adaptado para esse público. E, ele foi muito criativo. Quem pensaria nisso? E aí, vem a necessidade de você fazer o brainstorm. O guru aí da inovação, né? Então, ele falava assim, que você pode estar, assim, também ouvindo o seu cliente e querendo... E fazendo aquilo que ele está necessitando também. Só que, quando você... Se você pensar demais, quando você for para entregar, ele já está precisando de outra coisa. Então, o mercado é o dinâmico. Então, não é só olhar para necessidade. Você tem que tentar para me dar um passo à frente. Aí, que vem a inovação. E, o Jobs, ele fazia isso muito bem. Ele ia além das expectativas. Quem imaginaria um celular nesse formato? Ninguém. Naquela época, os melhores modelos que a gente tinha para um smartphone era o com o tecladinho, você ficar catando milho no celular. Então, ele foi lá. Revolucionou totalmente o design do aparelho. Fugiu daquele padrão. Por que tem que ter que teclado? Por quê? Alguém falou que precisa? Por que tem que usar assim o celular? Por que o celular tem que ser assim? E ele foi lá, associou isso a funcionalidades. Ele tem um design inovador e totalmente funcional. Não é só fazer uma coisa que tem um belo design, que na prática, o usuário, o teu cliente, não vai conseguir usufruir daquilo bem. Que aí você vai estar inventando algo fantástico que não tem retorno do mercado, não vai ter retorno financeiro para a empresa. Então, elevação. Não são apenas ideias inéditas. Poxa, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Não são só... Parece óbvio, mas como eu não pensei nisso? Então, você pode pensar, como é que eu melhoro? Eu olho para um processo. A pessoa vai comprar sapato na minha loja virtual? Por que tem que ser assim? Não pode ser diferente? Por que ela tem que primeiro escolher o tipo de calçado? Sapatos, sandália, enfim. Por que tem que ser assim? Não pode ser de outra forma? Bom, e aí especificamente agora vamos falar de e-commerce. Então, entendendo o processo de inspiração, para onde que eu tenho que olhar para enxergar a inovação para o meu e-commerce. E a gente olha um pouquinho, que tem a necessidade de inovações por segmento, que é um dos casos que a gente vai falar. Até o José Paulo do Crescent aqui é um caso bacana de inovação. E essa inovação no segmento, você trabalhar diretamente a experiência de compra do seu cliente. Isso é um fator-chave de sucesso. É você mexer com a experiência de compra dele. ele gostar, ele ser algo fácil, prazeroso, que encanta ele em tudo. As fotos, enfim, o processo, a agilidade, enfim, a forma de apresentar informação. Bom, falando um pouco, então, nessa inovação no segmento, na área de moda. Aqui, a gente tem uma vitrine de produto. Essa vitrine, eu estou mostrando aqui, não tem preço, eu estou dando ênfase à foto. Precisa ter preço? Cadê o nome do produto? Quando eu passo o mouse, aí sim aparece o nome do produto, o preço, o botão comprar. Quem disse que tinha que ter o botão comprar? Quem disse que tinha que ter o nome do produto ali na home? Quem disse que tinha que ter o preço? É obrigatório? Não. Mas um paradigma nos colocava isso. A gente tem um paradigma que diz, vitrine é dessa forma, produto, tantos por linha, tem que ter aqui, vem o título do produto, depois o preço, ou depois, botão comprar, detalhe, enfim. Não é preciso. Quem disse tem que ter? Então, lógico, isso não para todo o segmento, não é para toda a operação de e-commerce. O foco maior que ajuda na conversão de venda, nesse caso, é destacar mais o produto, dar uma ênfase no produto. Esse aqui é outro caso também, que você dá ênfase lá, colocou-se alguns modelos ali, na vitrine, sem preço, sem descrição, ênfase novamente no produto. Olha lá. Isso aqui é uma situação, quando você entra no site, e depois, quando você passa o mouse, ou está um pouquinho claro ali, eu acho que é projetor, e aparece a descrição, faz um efeito, descrição, nome, preço, enfim. Uma outra função bem interessante também, é como é você ter uma vitrine, onde você trabalha imagens alternativas. Então, você tem, quando você está com a vitrine, aparece o produto na posição, você passa o mouse, esse produto vira, ou a modelo vira, enfim, ou mostra um outro ângulo, um detalhe do produto. um outro, uma outra experiência bem bacana, é você fazer a venda, de consumidor para consumidor, mas diferente, do que a gente vê aí, no grande varejo. A gente tem aí, exemplos do mercado livre, ebay, que aí, a interação é muito direta, entre um consumidor e outro, ou um vendedor, qualquer, e o direto consumidor. não tem aí uma análise, uma qualidade, uma garantia, realmente, do produto, onde você fala, eu coloco a minha marca, e assino embaixo. Então, você pode fazer um processo de moderação, fazer consumidores, postarem produto na sua loja, para vender, produto semi novo, comprei uma bolsa, tal, da Victor Hugo, usei uma vez só, e quero vender. Tá bom. Então, está em perfeito estado, você cadastra aqui, o site avalia, ele garante, a qualidade desse produto também, e aí, cada um ganha, com a participação no resultado. Aqui é um processo de cadastro, o produto, por exemplo, também já publicado. O provador virtual, foi também uma quebra de paradigma. Já é, já está acontecendo, está acontecendo, já aconteceu, só que tem algumas coisas, que não estão sendo feitas, não vejo aqui. O provador virtual, ele vai mexer com a experiência e vai entrar novamente. Por quê? Lá na hora que eu vejo o produto, eu vou ver como é que eu fico. Eu não quis colocar a minha foto, porque eu fico ridículo aqui com o modelo. Então, ele entra, tem a opção de visualizar isso na web. Por que que não coloca logo dentro de uma loja? Quem já viu isso dentro de uma loja física? Seria super bacana você fazer essa experiência do provador virtual dentro da loja física também. Então, aqui no Brasil, eu estou vendo um pouco praticado, dá para ainda evoluir muito. A gente tem já a tecnologia de provador virtual, algumas operações online estão explorando isso, e não vejo isso dentro de loja física. Por que não? Aqui a Ecloset também, é o nosso amigo Zé Paulo. A Ecloset foi o primeiro e-commerce de moda premium. Novamente, inovação. Olhou, viu a oportunidade, depois eu vou deixar o Zé Paulo falar um pouco depois, num bate-papo. Primeiro e-commerce a fazer entrega expressa dentro de São Paulo, sem custo nenhum. Novamente, inovação. Qual que é o prazo, Zé? Em São Paulo, é até 24 horas. Até 24 horas. Capital. Capital. Sem custo. E eles são pioneiros em diversas marcas, trouxeram diversas marcas para o mercado, a exposição dessas marcas na web também, o processo de venda. Isso aqui eu achei fantástico também. As embalagens que eles trabalham, eles trazem aquela sensação, aquela experiência da sacola de compra de lojas de shopping. são muito bem trabalhadas. Então, inovou lá na embalagem. Olha onde eles foram pensar. Isso para o cliente, na hora que ele recebe o produto, é fantástico. Os brindes também. Você tem as barras, né? Tem bala, tem lápis, tem... Bala, lápis. Sachezinho de armário. Sachezinho de closet. Tinha um puffzinho de notebook. Tem alguma coisa. Puff de notebook. Enfim, isso é bacana. Poxa, isso cria um relacionamento com o cliente fantástico. Uma fidelização. Você cativa ele ali, ele gosta. É fantástico. Quem não gostaria de receber isso em casa? Junto com o seu pedido, vem um brinde desse. E personalizado. Que bacana. Trabalhando a marca. Bom, aí a gente tem também, olhando um pouco para alguns outros segmentos, eletrônicos, informática, magazines, cinefoto. Isso aqui é um outro caso. Você trabalhar, por exemplo, no layout. Trabalhar, de repente, aquela barra fixa. Você poder manter o foco do cliente ali na navegação e você, logo abaixo, você libera um pouco as barras laterais do menu. Você dá uma ênfase maior no conteúdo. Aqui, por exemplo, deu uma ênfase nessa câmera. Ele tem um processo de você girar a câmera na presença de 60 graus. Então, você clica e vai arrastando e vai girando a câmera e movimentando. Isso você consegue tornar mais ativo ali. O cliente tem uma riqueza de detalhe da câmera que muitas vezes ele não precisa nem pegar na mão. Às vezes ele quer pegar, sentir a câmera. Ele não vai nem na loja. Ele já vai fazer e compra aqui. Porque se ele veio aqui na tua loja, gostou, viu a descrição, mas eu queria passar em uma loja ali na Fast Shop, pegar essa câmera na mão ali, sentir e tal. Aqui ele vai ter essa sensação. Não quer dizer que todos vão fazer isso, mas ele vai ter essa sensação já de do tamanho, do formato. Ele vai poder girar esse produto da forma que ele quiser. aqui diversos ângulos. Clique a rastro. Clique a rastro lá, eu lembro que o submarino começou com isso e poucos estão usando ainda. Você diminui o processo de compra, você torna ele mais, o check-out ainda mais rápido. Então, o que o cliente tem que entrar no detalhe do produto para jogar o produto no carrinho de compra? Se ele já conhece, ele já clica na vitrine e joga no carrinho, acabou. sem sair da tela. Está um pouco explorado, isso melhora muito a conversão. E aí, outro foco, inovação para a minha equipe. Não adianta só, nós falamos aí de diversas coisas, de ferramentas, enfim, de embalagens, de processos de entrega, enfim, de produtos. E a equipe? O que eu faço com a equipe? Como eu posso ajudar ela através da inovação? A gente tem uma figura do gerente de e-commerce, o nosso Clark Kent. O gerente de e-commerce, cara, é aquele cara fantástico. Ele é responsável por tudo, se der tudo certo, parabéns. Se der errado, você é o culpado. Se o cara da logística errou, vão responder, quem vai responder vai ser o gerente de e-commerce. Vocês vão primeiro atrás dele. Óbvio que ele vai investigar. Tem gerente de e-commerce aqui? Levanta a mão, por favor. Opa. Obrigado. Então, vocês devem sentir isso na pele. Tudo é a minha responsabilidade, eu que tenho que ir atrás de tudo. Não, você tem a sua equipe e tudo mais, mas a primeira consequência é você. E o que você tem de ferramenta de trabalho para te ajudar? Além disso, de coisas que não dependem de ti. Se o cara não entregou, eu que sou culpado, então você tem que ser lá um superman para estar presente em tudo quanto é lugar. Super gerente de e-commerce, está presente, você não consegue estar olhando para toda a operação lá do cadastro do produto à expedição. Não tem como. Humanamente impossível. Como é que você vai lembrar que o cara esqueceu de dar o retorno ao cliente? Como é que você vai lembrar que eu tenho pedido até hoje, lá na Americanas, que ele está com status despachado? Alguém teve essa experiência? Olha lá. Estou correto. Então, isso é o quê? É a falha humana. Como é que você vai garantir que a falha humana não vai atrapalhar a sua operação de e-commerce? Impossível. Mas você tem que atacar de alguma forma, ou através de ferramentas que te dão esse apoio, ou através de CRM, ou através de um back-office e-commerce que tem esses fluxos também, alguns deles desenhados. Vamos simular uma situação. O cliente entra na loja e vai fazer uma compra. Fiz lá todo o processo, pagamento, chegou o pedido para a loja. Nesse processo, o colaborador esqueceu. Esqueceu de processar. Despedido. Ficou lá. Ficou na análise, nada aconteceu. Depois vai descobrir que o cliente o reclamou, enfim. Então, o processo foi corrompido ali para frente. Nada mais aconteceu. Outra situação. O cliente entra para ele chamar um simples formato de contato na loja. O colaborador novamente esqueceu. Entre inúmeros e-mails que chegam por dia, aquele ele não viu. Daí, o cliente sem retorno. Como que deveria ter sido? O cliente entra, prende o formulário, vai lá, algo e alerta o meu gerente de e-commerce ou algum responsável ou o próprio colaborador também ou todos. Alerta ele e fala, olha, está demorando, você tinha que ter respondido esse e-mail. Aí, o colaborador movimenta, vai lá, responde, chega o e-mail para o cliente e esse cliente fica feliz. Garante a resposta dele que pode estar interferindo diretamente em uma venda. Pode ser uma dúvida sobre um produto, pode ser informar uma dúvida sobre o pedido dele, pode ser que ele queira fazer alguma alteração e aí já despachou, se vai ter um transtorno depois para fazer uma logística reversa. Então, a atenção para o atendimento é importantíssima. Isso aí eu chamo de alerta do gerente ou, carinhosamente, o dedo duro. É o cara que vai ali estar sempre no bom sentido informando se tiver algum erro de processo na plataforma de e-commerce. Isso eu já encontro em algumas plataformas de e-commerce e tem também quem tiver CRM de repente implantado na empresa integrada ao e-commerce, esse fluxo naturalmente vai ser suprido. E o que está acontecendo nas mídias sociais? Nós não vamos falar de Facebook, nós não vamos falar de Twitter, nós vamos falar aqui de Instagram. Quem conhece o Instagram que está bem familiarizado com o assunto? É uns 15% mais ou menos do público. Pessoal, o Instagram tem um negócio muito bacana para vocês aí que trabalham com o e-commerce que são missões. Instagram tem um concurso de foto no InstaMission que faz vai trazer muito bom relacionamento audiência, é mais uma ação nas mídias sociais para você. missão que você vai assinar aqui no InstaMission com o microfone. O microfone ajuda? Bom, então é você. Você sugere uma missão lá, olha, tire uma foto com o seu pai e está em uma situação sem assado com o produto da sua empresa. O Extra está fazendo isso muito com a propaganda na TV. Vocês viram naquela campanha que eles fazem toda, acho que é no domingo que eles soltam, se é domingo ou se é segunda-feira, que eles soltam assim, olha, você comprou alguma coisa no Extra, tira uma foto com algum produto que você adquiriu lá, foto não, faça um vídeo e envie pelo site. E aí vai, os melhores vídeos vão ser exibidos aqui em rede nacional na propaganda. Então, puxa, aquilo já era um buzz fantástico. E aí o InstaMission acaba fazendo um pouco disso. O InstaMission pega, olha, tire fotos e você estimula alguma situação, pode ser com algum produto, alguma coisa que adquiriu na sua empresa, enfim. Você cria uma, tem que usar criatividade, dá uma missão para ele, isso vai virar um volume fantástico dentro do InstaMission. Esse caso aqui, por exemplo, tem mais de 6 mil publicações de fotos numa missão até o momento. Ali as missões são rápidas. isso aqui foi uma missão, essa foto aqui foi vencedora, até foi o Marcelo aqui, que é o nosso editor de criação da GET lá, que foi que publicou, ele ganhou essa missão aí. Ele tirou essa foto, utilizou o recurso do Instagram lá, publicou, aí tem uma análise deles lá e essa foto foi a campeã. E essa foto fica lá sendo exibida também. E aí o que acontece? O Instagram, por ser uma reflexão, os amigos vão ver e vão republicar essa matéria, essa foto, vão curtir e aí é aquele viral que todo mundo conhece. Então o impacto é muito grande. E por que o Instagram? Em números, né? O Instagram tem mais de um bilhão de fotos já publicadas. Imagina quantas visualizações já teve, né? 40 milhões de usuários. e ele teve um crescimento em um ano de 1,6% no ano de abril de 2011 até 2012. Ou seja, tem um potencial afetado. Os prêmios que vocês podem definir daí para os produtos. Da forma que vocês quiserem, pode ser um brinde, pode ser um produto específico, enfim, ou algum valor agregado um pouco maior, ou nada. Vocês definem o prêmio e vão lá para o pessoal. E aí uma outra empresa inovou e fez uma oportunidade no mercado que é o Fixagran. O Fixagran ele faz aqueles ímãs de geladeira com todas as suas fotos lá do Instagram. Então ele vê uma oportunidade e fala, poxa, que bacana. Você paga acho que em torno de 50 e poucos reais, 54 reais, assim. Vem vários ímãs de geladeira com as suas fotos dentro de uma caixinha. Isso aqui é uma caixinha. E aí se você pegar esse QR Code que eles mandam junto com a entrega e tirar uma foto como foi feito aqui, essa foi até do Marcelo também, essa foto, você tira a foto junto com o produto, com a embalagem, coloca o QR Code do lado e publicar no seu, vai estar concorrendo alguns brindes. Ou seja, eles já estimulam novamente. Eles fazem uma campanha a favor deles novamente. Então isso vai atrair mais público para eles. Isso aqui também foi uma outra oportunidade que veio em cima do Instagram algo fácil de personalizar os resultados. capas e cases para iPhone com as suas fotos do Instagram. Ou seja, tem muita oportunidade. Aqui é usar um pouco de criatividade, inovar um pouquinho e usar essas novas tecnologias a favor. E o Pinterest também. O Pinterest é uma rede social de muito apelo visual. Principalmente, é muito bom até para moda, muito usado. Mas não só a moda, vou dar um outro exemplo. Você tem que ser muito criativo e através das suas fotos tentar atrair gente para que a pessoa também possa republicar, repinar as suas fotos. Você pode no e-commerce criar painéis dentro do Pinterest. Você pode criar painéis com as vitrines de produtos da sua loja. Ou painéis com sugestões para ocasiões específicas. Para um aniversário de 15 anos, para uma formatura, enfim. Pode fazer também campanhas sazonais. você faz ali um relacionamento muito forte do público com a marca. Você faz um canal específico da sua marca, publica lá fotos, vou mostrar alguns exemplos. Sazonalidades eu falei. Enfim. Nesses painéis, o painéis no Pinterest é a segmentação dessas fotos. Você intitula ela lá e o pessoal vai publicando lá também. Eles podem repinar. Então, você tem aí cases com a Calvin Klein que faz também um trabalho no Pinterest. Coloca lá de desfile, de ocasiões, de modelos, enfim. E esse aqui é um case bem bacana em que eles fazem receitas. Receitas de doce, salgado e tudo. E até eles colocam a própria receita um pouquinho mais à esquerda aqui, corta um pouquinho. Tem a própria receita em si para você fazer aquele produto com a marca deles. Bem bacana, passo a passo, bem otimizado, como fosse um, entre aspas, um infográfico ali. E aí o que acontece? O pessoal começa a repinar. Você deu uma dicasinha simples através de imagem, pelo visual, o pessoal repina aquilo de uma forma fantástica. Tem muitas, muitos mesmo. Esse aqui, tem vários seguidores, é uma coisa relativamente nova. Várias, fora as visualizações, o pessoal repinando para o seu mural. E aí teve o caso do Magazine Luiza também. É um caso um pouco mais antigo, já tem um certo tempo. E que eu dou a oportunidade lá de vender os produtos através de outras pessoas. E assim, em comissões. Paralelo a isso, por que não fazer o programa de afiliado? Ou você fazer parcerias com o blog e remunerar eles através de conversão? Eu pergunto, como fazer esse investimento que a Magazine fez, mas você pode fazer com um programa de afiliado. Remunera a conversão, já está ótimo. ajuda, é a sua empresa e você, a sua versão. Onde mais inovar? Olha, isso aqui, eu passei por essa experiência, foi comigo. Quando a Azul começou a operação no Brasil, foi uma campanha que eu achei fantástica. Eu estava numa viagem, eu estava indo para a Vitória. E aí, na volta, a tripulação lá anunciou, pelo sistema de som, que estaria passando, integrando um cupom, um folderzinho de uma parceria que tinha sido feita com o Walmart.com.br quando estava lançando, tinha acabado de lançar a operação. Falei, pô, que bacana, né? Eu esperava dentro do avião receber um anúncio desse, uma oferta, porque eles foram lá e me deram um bônus. Eu abri o folderzinho e falava lá, você que voou aqui pela Azul, tal, ganhou 30 reais de desconto em qualquer compra no nosso site, tal, válido, até o dia tal, tal, tal. O que é isso, pessoal? É aquele velho cupom desconto que você tem na loja virtual. O que ele fez diferente? Ele identificou onde estava a parte do público dele lá e fez uma campanha lá dentro do avião. Por que não? Quem tinha imaginado fazer isso? Ih, já faz um certo tempo. E por que não? Hoje, a gente já tinha visto isso dentro de metrô, e outras coisas, mas lá no avião. E aí aconteceu o contrário, para uma surpresa, depois de um mês, eu tenho aquele cartão Hipercar lá, que é também do grupo Dalmarch, chegou um cupom de uma proposta inversa da parceria. Falou que eu, por ser cliente da Hipercar, não sei o que, tal, 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 ganhei 15% de desconto para qualquer destino da Azul. E novamente, só informar um código de cupom desconto. Ou seja, se você faz uma parceria simples, com empresas que tem um público alvo semelhante ao teu, o custo dela é relativamente baixo, do que fosse fazer em uma grande mídia, e alguns folhetos, folder, poderia ser e-mail marketing, enfim. E aí, para finalizar, a Amazon. A Amazon está chegando aí, já anunciou, setembro, eu estou aqui no Brasil, e ela também chegou inovando, vou dar, fazer sorteio, sorteios diários, e vou dar brinde para todo mundo. Então, novamente, está entrando, está entrando com força. E aí, para fechar, pessoal, a gente tem que focar em, novamente, necessidade, tudo que a gente falou aqui, vocês viram que muito, um dos alicerces é a necessidade do cliente, você pensar na funcionalidade, na funcionalidade da sua loja virtual, do seu produto, você pensa no design, tanto da loja, como do seu produto, e aí, a criatividade, não joguem essa carga toda em cima de vocês, usa a sua equipe, vocês vão ficar surpresos com os resultados. E aí, é inovar, mais nada. Muito obrigado, pessoal. Os dados de contato, aí, depois vocês quiserem marcar. Quando você quer sentar, tanto faz. Então, vamos conhecer agora um pouco como o Zé Paulo colocou isso em prática, na e-closet, surgiu junto a e-closet e a e-closet kits, ou foram dois momentos diferentes, já pensando em um processo de inovação? Não, na verdade, o e-closet, ele surgiu em 2008, ele foi o primeiro e-commerce de moda premium do Brasil. O e-closet kits, ele veio com uma consequência, a gente começou a perceber o mercado premium adulto, feminino, praticamente, a gente viu uma necessidade, um espaço para colocar o infantil. E ele nasceu em junho de 2010. Então, já foi uma primeira inovação do site, já foi essa. E daí a gente ouviu agora, existem aqueles conceitos tradicionais de inovação, do processo de manufatura, que a gente conhece, inovação de produtos, de processos, organizacionais, inovações de marketing. São os conceitos tradicionais que a gente sempre ouviu falar de inovação, e daí hoje a gente, na sua fala, Fernando, eu fui identificando algumas coisas interessantes, e inovação no modelo de negócio. Quer dizer, a gente, quando hoje está falando em propostas de lojas, a gente percebe que cada vez mais a gente tem que inovar no modelo do negócio, quer dizer, na proposição de valor que a gente está trazendo para o cliente, porque senão a gente vai ser mais um, a gente acaba entrando no tal do mar vermelho, e como sair dele pode ser muito complicado. e design e outras funcionalidades. Então, eu acho que era interessante que se a gente pudesse entender um pouco mais o quanto isso é responsável pelo tal diferencial competitivo. A gente tem algumas palavras que, quando entram na moda, elas ficam meio mistificadas na cabeça da gente. Diferencial competitivo, inovação, quer dizer, são palavras que, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente tem essas palavras incorporadas, mas não vê isso na prática acontecer. Você deu vários exemplos aqui. Então, como isso tem sido aplicado pela JET com seus clientes, e talvez hoje tenha um cliente aqui que pode contar como isso aconteceu, e como isso é efetivamente o diferencial competitivo hoje? Como você falou, tem coisas que são relativas ao modelo de negócio. Algumas não têm necessidade de uma intervenção da plataforma ou da tecnologia em si. Pode ser que até ele já tenha o recurso, ele usou a criatividade para trabalhar aquela funcionalidade, como foi o caso da Azul. Cupom de desconto é uma coisa já antiga em e-commerce. Só que ele usou, fez uma estratégia e utilizou do meio físico, de um meio de transporte que ninguém imaginava. Por que eu vou abordar lá dentro? Lógico, porque o meu público está lá. Então, ele enxergou, achou que era uma campanha relativamente, um custo-benefício barato para ambos os lados. Então, assim, e algumas vezes tem a necessidade de uma intervenção da tecnologia. Então, o que a gente faz é trabalhar em parceria junto com o cliente. Quando precisa de alguma, para fazer alguma inovação, se for identificada por ele, identificada por nós, precisar mexer também na plataforma, na tecnologia, aí é uma parceria. entra o expertise de negócio do cliente e a expertise de tecnologia para fazer as coisas funcionarem. Já aconteceu de você ter uma ideia e ter que daí acionar a gente para poder fazer isso acontecer? Ah, sim, acontece sim. Gente, perguntas à vontade. Papeizinhos, podem mandar, fiquem à vontade. Isso, na verdade, acontece sempre. No nosso caso, a nossa primeira inovação que a gente identifica foi que chegar em final de 2007, 2008, olhar e fazer assim, bom, não existe um e-commerce de moda-prima no Brasil. Isso não existia. Então, a primeira inovação foi vamos acreditar no projeto. Fomos, fomos as marcas, fomos com os estilistas e de cara foi super bem aceito e o projeto decolou. A segunda inovação, para mim, aí vem na parte de TI, que é uma coisa que eu acredito muito com a poça da GED, o que é? Gente, escuta o que o seu cliente logista está falando, porque ele está na linha de frente com o consumidor final. E, no meu caso, eu estou falando com um público bastante exigente. E que compre um produto com um alto valor agregado. Então, eu preciso escutar sempre o que ele está querendo, quais são os anseios dele para essa GED, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E, muitas vezes, isso pode ir contra um planejamento da própria GED. E, a gente se entende, a gente alinha, toca o projeto e faz acontecer. Porque, essa interação, para mim, é fundamental. Se você, qualquer um que esteja pensando em abrir e-commerce para decidir sobre uma plataforma, se você não tiver uma abertura com a plataforma de poder discutir e pensar fora da caixa, provavelmente, essa plataforma não é o seu parceiro ideal. Você tem que ter alguém que pense fora da caixa e que, tá, vamos resolver o projeto junto, vamos desenrolar o pupilo. Não pode ser software de prateleira, entendeu? E tem muita plataforma que faz isso, e isso é super complicado para o empresário do e-commerce, que ele tem que ouvir o cliente dele. O que o cliente pode, a gente tem que dar um jeito de atender. E é isso que a gente faz, é o diferencial do site. Como fica a questão de segurança nesse ambiente? Qual é a estratégia do agente, da tua empresa, quando você está conquistando? Porque, assim, hoje a gente é uma empresa que tem vários concorrentes, quando a gente nasce, a gente tem bem menos, mas é uma empresa super banquista. Quais são os teus diferenciais enquanto plataforma? O que você hoje oferece, que talvez sejam os teus principais diferenciais no mercado? Aqueles que você pode contar, tá? Lógico. Vou começar pela parte de segurança? Bom, a segurança é fundamental. Hoje o e-commerce virou quase um banco, né? Então, você tem informações sigilosas, tem informações de transações comerciais, dados bancários. Então, é fundamental pensar em segurança. Isso começa desde a construção da plataforma, da codificação dela, da equipe, da seleção da equipe, do equipamento, onde vai estar hospedado os servidores, do data center, onde vão estar essa estrutura de servidores, enfim, tudo. Aí você tem desde coisas que é de comum nas lojas virtuais, certificado de segurança, oferecer alguns certificados que transmitem segurança também. Aí você tem, por exemplo, o site blindado que faz esse papel. Você tem aí os selos de segurança, o EBIT, que mostra, no meio de confiança, que passa a segurança. Você tem a segurança em si, tecnicamente, e tem a sensação de segurança para o consumidor final. Então, é um assunto bem amplo. E tem um monitoramento disso. Tecnicamente, você tem que estar o tempo todo olhando, porque você está disponível para o mundo inteiro. Então, o Brasil tem a maior concentração de hackers aí do planeta, e outros países também. Você tem gente lá do Vietnã que faz ataque hacker direto, para todo lado do Brasil inteiro. A questão é que você tem que estar sempre monitorando, acompanhando, evoluindo as suas técnicas de segurança também, porque muda. Se mudar a versão do sistema operacional do servidor, pode vir com falha de segurança, você tem que se adaptar. Mudou a versão do banco de dados, você tem que fazer uma adaptação também. Então, a importância de você ter um fornecedor que te dá esse suporte, que evoluiu a plataforma, que ele, não é só funcionalidade, novas funcionalidades que ele está pensando, ele está pensando também em zelar por aquilo que você tem, por aquela informação. A gente viu em vários casos que aconteceram, a Sony, por exemplo, com o Playstation, houve um ataque hacker que vazou todas as informações de clientes. E isso acabou com a marca deles, eles tiveram prejuízos gigantescos, as vendas do Playstation derrubou, fizeram pesquisa com clientes que tinham Playstation na época desse ocorrido e falaram assim, você cogita em comprar algum outro aparelho e tal? A maioria falou que estava criando para o Xbox, que é um concorrente direto lá da Microsoft. Então, assim, é muito mais pelo impacto da falha de segurança. Mesmo que ela não tenha, ela pode ter consequência trágica, diretamente, financeira, ou pode ser simplesmente assim, por ter ocorrido uma questão que acaba muito com a imagem da marca, da loja, não só do fornecedor, mas da loja que está utilizando aquela plataforma. Como o Varexista isso faz toda a diferença? Faz toda a diferença, porque você saber que você tem uma plataforma que tem esse olhar para o seu processo, é complicado deixar no empreendedor como será que está a segurança da minha loja. Você tem que ter um parceiro, uma plataforma que terceirize esse trabalho para você olhar de fato as necessidades dos clientes e o DNA do seu negócio. Então, para a gente faz toda a diferença. Então, estamos bem servidos nesse quesito. Que legal. Eu queria, as meninas já vieram aqui fazer assim para mim que acabou o tempo da nossa conversa. Queria agradecer ao Zé Paulo Mota, ao Fernando Manzano, pela conversa com a gente. Eu acho que vocês não estavam aqui no comecinho, eu sou do Sebrae, e a gente recebe muitos de vocês e muitos de vocês que nos procuram para aprimorar os seus negócios. Então, é muito bom quando a gente consegue conversar com os dois elos juntos num bate-papo para entender esse novo mercado. Embora você falou de 2008, que foi outra ideia, ainda é um novo mercado. É muito novo. É muito novo. Então, a gente ainda tem muito cuidado com os especialistas, com essas questões todas, porque é um mercado que a gente está descobrindo ainda diariamente. Então, obrigada pela presença de vocês. Obrigada para vocês. Obrigada. E a nossa tradicional salva de palmas para os nossos palestrantes aqui nessa manhã. Obrigada. Obrigada.